Me deu uma louca a gente de gravar aqui na rua mesmo, ver se vou conseguir, que eu acho que na rua tem mais espaço que a minha casa, que tem muito barulho. Mais que passar uns carros com as crianças e ter vizinhos me olhando estranho. É, na verdade vai ser um vídeo mais curto. Amanhã, dia dos pais, e vocês sabem que, eu já falei outras vezes no Instagram e tal, que eu tenho um pai substituto, entre aspas, que foi o que a minha amiga explicou, minha amiga é psicóloga agora, me explicou que é quando você coloca alguém que não é teu pai, pode ser da família ou não, no lugar daquela pessoa. Eu tive meu pai junto comigo até os 13 anos, mas como eu não convivi exatamente via de fato, vias de fato com ele, todo dia eu acabei colocando o meu irmão mais velho nesse papel, até porque era ele quem cuidava financeiramente da casa e tudo, até hoje dentro de casa é ele quem cuida, então eu acabei colocando ele nesse papel e eu queria desejar feliz dia dos pais pra ele, eu não vou chorar nada na rua, Jesus Cristo. Dizer que eu agradeço infinitamente por ele ter me cuidado muito, 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 desde sempre, ainda cuida, nossa, eu amo muito ele, que eu não vejo a minha vida sem ele, enfim, meus desenhos quando eu era criança não era mamãe e papai, mamãe e o Hannah e papai, era mamãe, o Hannah e o Beto, tem nas paredes, vamos ver se eu consigo tirar uma foto que eu sei que tem ainda. Mas enfim, eu também queria contar, apesar de tudo, um pouco da história do meu pai, como eu disse eu tive ele até os meus 13 anos de idade, porque ele morreu num acidente, e foi, eu acho que foi nesse principal momento que tudo aconteceu comigo, síndrome do pânico talvez tenha começado desde já, porque eu tive um sonho muito estranho com ele antes, eu sonhei que tinha um monte de caveira no sonho, que a gente tava andando de moto cheio de caveira, sabe, carro, um carro também cheio de caveira e ele morreu num acidente, no dia seguinte desse sonho. Não sei até que ponto acreditaram ou não nessas coisas, eu era uma criança, entrei na adolescência e foi um ano que eu não quis fazer nada, eu não tive apoio de professor, nada, eu só era aluna rebelde, sem causa no caso, mas no fundo eu não queria viver mais, porque meu pai não tava mais ali comigo, porque mesmo ele não estando presente diretamente, sempre ele sempre ia ali em casa, ele me cuidava e tal, e ele me dava ajuda financeira, obviamente, e até hoje eu penso que será que se eu tivesse meu pai comigo até hoje, teria acontecido tudo o que aconteceu, ele teria deixado acontecer tudo o que aconteceu, eu não sei, mas eu queria contar um pouquinho da história dele, eu vou deixar uma partilha dele com a minha mãe quando era mais novos, eu acho a minha mãe muito parecida, eu me acho muito parecida com a minha mãe quando era nova, enfim, só queria... Eu queria deixar isso claro, já tem umas crianças ali me olhando, dando risada, eu não aguento. O meu pai, ele era professor, e ele era gerente, meu Deus, olha lá, meu pai era professor, gerente e serralheiro, ou seja, ele era gerente de uma serraria, serraria, que parte de casa, ele também já trabalhou em outras, ele também, ele tanto fazia parte do gerenciamento, como ele também já trabalhou diretamente no serviço pesado, ou seja, né, gradeando cabinho, como dizem, cortando madeira, essas coisas, que aqui, pra quem não sabe, na minha cidade, o carro forte sempre foi madeireiras. Ele também era mesário, ele gostava muito de ser mesário, ele era mesário no tempo das urnas de papel impresso ainda, por isso que eu digo, gente, a urna, no papel impresso é muito mais fácil acontecer fraudes, porque a minha mãe conta que ele ficava até, tipo, ficava final de semana, enfim, às vezes iam semanas, sabe, pra ser contados, e era manuseado de mão pra mão, e o pai, graças a Deus, sempre foi, apesar de todos os erros que ele cometeu na vida dele, nessa parte ele sempre foi muito correto. Mas, enfim, o meu pai, ele era uma pessoa que... era muito inteligente, eu sou a cara dele. Agora, tem muita coisa dele, muitos... enfim... É... a casa que nós temos, ele ganhou do patrão dele, porque eles eram muito amigos, inclusive, ironicamente, no cemitério, está um do lado do outro, na lápide. É... então, querendo ou não, a casa que a gente tem até hoje, foi ele que deixou pra gente. E, assim, eu lembro de uma vez que eu saí com ele, uma das poucas vezes que eu saí com ele, que eu fiquei, na hora que ele disse que era pra ir embora, eu joguei o sorvete, ele tinha uns 4, 5 anos, eu joguei o sorvete no chão, e comecei a chorar, fazer birra, eu me arrependo hoje. Mas, na época, eu sei que eu... era porque eu queria ficar mais tempo com ele. É complicado, gente, eu vou falar a verdade. Meu pai traiu minha mãe, e foi embora de casa não porque ele quis, mas porque minha mãe disse pra ele, porque ela não aguentava mais essa situação de vida dupla. Mas, eles tinham uma boa relação mesmo, pois separados, nunca se separaram no papel, tá? Por isso que ela recebe pensão dele até hoje. Mas, apesar dos erros e tudo, eu sempre amei muito meu pai. A perda dele foi muito grande pra mim, eu lembro até hoje a última vez que eu segurei forte a mão dele. E meu pai era uma pessoa muito importante, e que por causa dos erros, ele acabou até brigando com o dono da serraria, que era muito amigo dele, e ele acabou se afindando. Enfim, ele começou o professor dele, virou serralheiro, ele virou gerente. E, por causa dos erros, acabou entrando em conflitos, que ele acabou morrendo numa simplicidade muito grande, não que ele não gostasse disso, ele vivia muito bem, ele comia bem. Mas, enfim, ele sempre teve carro, ele morreu, sabe, sem carro, ele morreu sem casa própria. Enfim, às vezes a gente colhe, que a gente planta, né, mas é sempre. Mas ele era uma pessoa muito boa, e eu sei que ele tá lá no céu, porque a minha irmã, na época ela falou que ela sentiu isso, porque Deus falou pra ela que ele julga pelo coração, não pelos erros que as pessoas cometem. Então, nesse dia dos pais, eu queria dizer obrigado, pai, por ter me cuidado até onde o senhor me cuidou. Também dizer que, às vezes, eu ainda choro com a sua falta, eu queria o senhor aqui pra me proteger, pra me sentir menos sozinha. Que eu te amo, onde quer que você esteja, um dia a gente vai se encontrar. Vai demorar, porque eu não vou morrer cedo. E dizer perdão às pessoas pelo que elas fazem. Eu nunca, nunca condenei meu pai por esses erros. E eu também perdoei a pessoa que subiu pra cima do meu pai com tudo, causando esse acidente, que ele estava bêbado, e eu perdoei. Eu juro por Deus que eu não tenho mágoa de imorso nenhum, e desejo tudo de bom pra essa pessoa. Que ela se encontre na vida, saia dessa vida de... Espero que já tenha saído, que fazem anos, né? Dizer que não percam tempo com bobagem com os pais de vocês. Aproveitem até o último instante. E também, se vocês tiverem um pai reserva, digamos assim, que é o meu caso, o meu irmão, que é cara do meu pai, ironicamente, também agradeço muito, porque... não são pais, de verdade, não são irmãos, primos, tios, avós. Mas são pessoas que estão ali te cuidando como nunca. Eu lembro que uma vez deu um estouro de um relâmpago, o primeiro impulso dele foi me abraçar. Naquele instante eu entendi que ele... Assim como o meu pai, minha mãe, ele morreria por mim. Então é isso, minha mensagem é o dia dos pais. Tô emotiva e tô feliz hoje, mas eu vou contar em outros... em outro vídeo, porque eu vou me preparar primeiro pra isso. Eu já tô tremendo aqui de fome, mas eu tô bem pertinho de casa. Olha que paisagem bonita. e eu venho pra casa e é isso. Feliz dia dos pais. E pai, você... Eu tenho certeza que aconteceu com você, não foi sua culpa, mas contribuiu pra que eu começasse a ter ansiedade e depressão, mas... Enfim, tudo, né? É uma coisa que a gente vai acumulando. Tudo tem um ponto ali que culmina e ajuda. Mas é isso. Tchau, tchau. Feliz dia dos pais. Aproveita e o pai, o pai do Instituto, quem vocês estiverem junto. E você... Eu tenho certeza que a gente vai acumulando. E eu? Ela vai acumulou? No. E... E... Transcrição e Legendas Pedro Negri